Nossa, cabelo de Wolverine, cara. Isso tá bonito, cara. Hã? Isso tá bonito, cara. Cabelo de Logan. Cabelo de Logan. Eu pareço Wolverine. Hã? Wolverine. Quem é Wolverine? X-Men. X-Men. Conheces? Sim, sim, sim. La Wolverine. Tu eres um galã, galã. Galã? Oh! Graça, graça, graça. Galando é cinema. Olha só, que eu tô envergonhado. Xala, moleques e bonecas! Beleza? Resente, vim aqui. Trazamos pra vocês mais um vídeo. E, bom galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Ravine. Eee... Estamos aqui com... Rafael. Ravine. 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 Tocantaruga ninja. Vamos lá. Bravo! Delomérico. Torturuga ninja. Torturuga ninja. Torturuga ninja. Torturuga ninja. E, ó, a galera tá aqui atrás de uns homens. Os panelaís, Muka Moriçota. Eu sou a família da tortuguita, Rafael. E Javier. Ah, Javier. Rafael Michelardi é tartaruga ninja. Você não pensou que meu nome era Rafael. Não é tartaruga ninja. Javier. Não é tartaruga ninja. Ah, professor Javier X-Men. Isso. Bom, Rafael. Enfim, gente, nós estamos aqui no táxi a caminho de uma locadora de carros. Porque, assim, nós estamos aqui, já em Cancun, há uns 15 dias. E, tipo assim, a gente não pegou um carro, entendeu? A gente não teve a capacidade de pegar um carro, né? Não, eu não sei porquê. A gente tá cansando de gastar, né? Não, é. A gente só pegou táxi, 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 táxi. Eu tinha esquecido esse taxista antes. Eu nem ia querer pegar carro. Não mesmo. Eu ia alugar esse taxista pra mim. Se eu tivesse conhecido tu, antes, nunca alocaria um carro. Eu pegaria todos os taxistas contigo. Aham. É. É verdade. E aí, gente, mas enfim, a gente vai alugar um carro, tá? Porque agora a gente precisa, a gente vai ficar mais alguns dias aqui. E aí a gente precisa de um modo pra se locomover, até porque fica muito mais fácil, cara. Tipo, a gente quer ir pra um angular? Já pega o carro e vai. Só que a gente tem um pouco de dificuldade pra encontrar uma locadora de carro aqui. Aqui, se me comenta, aqui. Olha, a mulher, todos eles. A tere mojera lá? A tere mojera? Ah, todas as locadoras aqui. Ah, ok. Bom, então a gente acabou de encontrar aqui um lugar que tem várias locadoras de carro. Então, assim, eu acho que pelo menos um carro a gente vai encontrar. A gente precisa encontrar um carro caiba todo mundo, né? Todo mundo. É. É. É um carro desse tamanho. Qual que é o nome desse carro aqui? É Toyota. Toyota. Ah, Toyota. Ok, Toyota. Coroma, Coroma? Não, é Toyota Avanza. 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 Avanza, avança, assim. Então é isso, a gente precisa de um carro grande. Vamos ver se a gente encontra. E é isso. Quero saber também quem vai dirigir o carro. É, eu que não. Eu dirijo, pai. Eu não quero dirigir, não, vou falar a verdade. Nem eu quero que você dirija, meu filho. O Mucca dirigindo é perigo constante. Não, não, não. Londrina é o lugar mais seguro. Depois é meia ida pra lá. Ah, ok. Bom, vamos pra locadora de carro que é melhor. Graças, Rafael. Tu és lo mejor taxista de cá. La mejor tartaruga ninja de Donatella Miguel Angel. Tartaruga ninja. Vou, vou. Abraço, abraço, Rafael. Graças, graças. Bom, agora sim, galera. Vamos lá. Vamos tentar encontrar uma locadora de carro. Na verdade, a gente encontrou aqui, ó. Tem aqui, ó. A Hertz. É uma locadora de carro. E também tem a Alamo. Então, assim, agora a gente só precisa encontrar um carro. Vamos ver. Só que olha o jeito que eu vou entrar na loja. Tem muito calço. Será que eu não queria alocar? Olha o jeito que eu tô entrando na loja, mano. Você alugaria um carro pra mim, de jeito? Alugaria, mas o Brasil é diferente. Vamos ver aqui, né? Se eu fiz essa corrente sua aí, eu já ia com ela. Ah, senhoras boas, eu acho que é. Essas tatuagens de dólar. Quasei de seis, mano. Eu ia achar assim, fugiu da prisão, nossa. Descalço. E você fugiu, sabe de onde? Do circo. Eu acho que você ia fugir do mar, porque é só uma sereia. É. Descalço. Descalço? Tô vendo, situação... Bom, uma situação deplorável, mas vamos entrar. Avante. Adelante. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa, já encontrei aqui, hein? Que tem algumas opções. Que tem algumas opções, ó. Nossa, tem várias opções. Caraca, tem um jipão aqui, mano. Uma caminhonete aqui, ó. Caraca, caminhonete. Caraca, moleque. Tem um monte de opção. Tem uma caminhonete com a caminhonete. Exatamente. Tem tudo, só não tem uma pessoa aqui. Olha, aquele carro eu acho tão legal. Nossa, aqui ali é da hora, hein? Ele é um suburban, se eu não me engano. Nossa senhora. Cadê? Cadê? Cadê, gente? Vou de casa. Regressa em cinco minutos. O cara volta em cinco minutos. Eu tô achando que... O cara volta aqui em cinco minutos. É, vai ver esse papel faz dois anos aí. É, e eu vou pra outra empresa. É. Aí, gente, chegou aqui. O carinha aqui, ó. Falou que tava cinco minutos. E agora tá aqui. Qual carro aqui tem ele? Tutu falou que tem uma promoção. Uma promoção, né? Uma promoção. Gosto da promoção, né? A gente gosta da promoção, né? Falou em promoção. Falou em promoção, falou em nossa língua. Exato. O nome é Rodrigo, ok? Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Ok. Maravilha. Todos os amigos que estão vendo. Ah, moleque, é isso. Aí, um abraço pra todos os amigos que estão assistindo. Ele falou isso daí. Olá. É isso. Vamos ver. Qual que é a promoção, gente? Bom, gente, o negócio é o seguinte. A gente tem duas opções aqui, tá? A opção que é 60 e poucos dólares por dia, a gente ainda tem 10% de responsabilidade caso aconteça alguma coisa com o carro. Se quebrar, se quebrar o vidro, se ralar, qualquer coisa, tem 10%. Agora, tem um de 80 dólares aqui, que aí é zero problema. Se acontece qualquer coisa, não tem o problema. Exatamente. Não tem o problema. Exatamente. Se está tranquilo, 100%. 100%. O único que não cubre é perder gaves, pressiones, multas, pérdida de placas, gaves mochadas. Ok. Mas se quebra o vidro, o que mais? Exato. Se o vidro, que dá o globo de alto, 0%. Você bate a condição. Exatamente. Ok. Então, assim, tem 100%. Eu acho que é melhor, né? Eu acho que é melhor. Se um crocodilo come a roda, também. Se um crocodilo come a roda. Exato. É. Essa panchada... Ok. Agora que a gente vai entrar com o carro no mar. Fecha. Ok. Então, gente, agora a gente precisa definir o carro. Entendeu? A gente tem algumas opções de carro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí a gente tem essas opções de carro aqui, ó. Essas opções. Esse é o que eu tenho nesse momento. Esse momento é esse. Que é o Cavalier. Nissan Versa. Nissan Versa. Nissan Versa. Ah, esse é o Nissan Versa. Tá. Esse não tem. Na Jordi não tem. Ertiga. Não? Ertiga te atendia, mas é diferente o preço. Ah, mamma mia. Não, é o mesmo. Façam na promoção. Vai me ajudar. Vamos ver. Vamos ver. Falou que vai me ajudar. Vamos ver. Vamos ver. Vai te ajudar. Vai te emprestar R$2.000. Já não tem. Amigos legais. Somos paisanos. Somos amigos. Somos amigos. Somos amigos frequentes, viu? Sim, frequentes. Amamos de acordo. Vai ajudar-nos? Empresta-nos R$2.000. Empresta-nos o carrito, né? Esse chipito amarelo. É aqui, ó. Esse chipito amarelo aqui. Enquanto eu tô negociando ali, o João Vitor tá limpando aqui o negócio, véi. É um bom funcionário? É um bom funcionário? Ele cagou pra mim. Cagou pra ti. Cagou pra ti. Pergunta para amigo. Ei, Rodrigo, é um bom? É um bom? É um bom limpador? No Brasil? Não trabalha? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ei, ei, ei. 60 pesos por hora, hein? Porque dá uma casa aqui precisando. É. Bom, enfim, Muca, tamo quase lá, hein, véi. Pegamos esse carro aqui, galera, ó. Esse carro aqui, ó. Inversa. Exatamente. Ah, o papai vai. É automático, hein? É automático. Automático. Vê, tá quase tudo pronto. Estamos 40 minutos esperando uma hora. Não vendo agora por um tempo pro carro chegar. Olha como que ele vem. Olha como que ele vem. Olha, fotos. Já estão tomadas del auto. Ok. Todos os vejitos del año já estão tomadas. Ok. Rodrigo, Rodrigo, safadão. Bravo do brabo, é isso. Last challenge. O step, o step aqui tá ok. Não, esse é depois, esse é depois. Ah, essa é a vistoria aqui, ó. É bom que eu já tô fazendo em vídeo, já. Gente, então, pode entrar. Ó, tem um problema, cara. Descascado, por favor, não vai falar que não solta o seu senso dele. Não, não passa nada, já tá visitando. Já tá visitando. Isso. Já tem uma fotografia, já tá mesmo. Isso. Mas que ca... Minha filha. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Para de show, entra no carro. Você não sabe dirigir, filha. Entra no carro, meu filho. Não é uma coisa que tá aqui. Vai, dá licença. Vai, dá licença. Tá, você entendeu? Esse funciona, esse funciona. Uhul! Ih! 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 Nossa senhora. Gente, daqui a pouco ele vai cancelar o aluguel. Moço, podemos alugar o outro. Não querem com eles. Ok? Isso, temos que tirá-lo aqui. Eu vou colocar aqui no manual. Ok. É de Bertha, neutro e de lábio. E de Bertha, neutro e de lábio. Exatamente. Bravo. Exato. Muito bom, muito bom. Graças. Valeu. Uhul! Temos um carro. É ela aí, sai. Vai, Beto. Vai dirigir, cara. É, então. Então vamos esperar ela sair. Vamos esperar ela parar com a... Com a graça dela. Com a graça dela aí. Ah, eu queria dirigir na gringa. Tá, tchau. Gente, agora, sabe o que eu vou soltar? A vinheta. Não. O pum. Não. O que é? A cinemática do carro! Ah! Tchau. 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 Vamos lá fora. Ele está disponível certinho, hein? Ah, está funcionando bem, ó. Tá na linha. Está na linha. Olha lá. Aqui está mais apertado. Não, mas está dentro da linha, minha, galera. O espaço é feito para usar. Entendeu? E agora meus amigos Esse aqui É o nosso novo carro Esse aqui é o ADR móvel By México ADR móvel no México Eu acho que ele tem cara de Ele tem cara de animalzinho Geralmente tem cara de animal Ele tem cara de tigre Tem cara de Marraia Ele tem cara de Laís Cara Enfim galera Eu não sei que cara ele tem Eu só sei que ele é nosso Esse é o nosso novo Caju Esse é o nosso novo carro aqui no México Vamos utilizar ele Pra ir pra todos os cantos do México Queria agradecer a todos vocês Tá Por essa conquista Amigo você merece tanto Na verdade você que pagou A gente tem que pagar você ainda Mas tá tudo bem Depois a gente acerta Paga um burgão Tá bom Bom Enfim gente É isso Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Deixa muito like Porque se esse vídeo tiver 100 mil likes Eu vou usar esse carro pra fazer drift aqui Eu não sei nem o que fazer Bom Mas é isso Deixa muito joinha Se inscreve no canal Tá Muito 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 inscrição também Lembra de dar like Muita inscrição também Essa frase foi muito inscrição A inscrição A do Enem É sono Vamos descansar Um beijo pra vocês galera Valeu Falou E tchau Já foi dar a volta no quarteirão Já chegou a segurança privada E mandou ele dar um rolo Ele quis tirar uma foto aqui Chegou a segurança E ele entrou na contra Mas Na cara de sem graça O dele foi melhor Foi a mesma coisa dele fazer assim Hum gente Não deu Parece Que tragédia É Pedro Afonso É Pedro Afonso